Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que vocês entram aqui para um novo vídeo. Galerinha, sabe esse menu aqui? Então, mano, saiu aí uma publicação, tá? Do Play Adoption, eu já vou estar mostrando para vocês. Esse menu aqui vai mudar, pera aí, que já vai carregar, tá galera? Nossa, o meu tá muito bugado, mano, aí carregou. Esse menu aqui vai estar mudando amanhã, dia 10, tá galera? Então, dia 10, aí por volta do meio-dia, este menu vai estar mudando no jogo. Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro eu vou mostrar como é que vai ficar o novo menu. Eu acho que é bem interessante, tá? A gente tá assistindo isso e eu vou mostrar para vocês, também falar para vocês uma coisa muito interessante. Tá vendo? Esse vai ser o novo menu do joguinho do Adoption, tá galera? Aquele ali vai sair, vai entrar esse. Mas daí o que que acontece? Esse menu aqui, mano, ele vai entrar resetado. Daí você vai ter que colocar ali o volume da música, sua cor favorita, né? Você vai colocar assim quem pode te mandar convite de família, quem pode te mandar convite de festa, Quem pode te mandar trade, isso é muito importante, né? Tem gente que só deixa trade para amigo, tem gente que deixa ali todos podem me mandar trade, né? Então, assim, tudo isso vai ser resetado, vai ficar zerado, tá? O que que é resetado? É que assim, mano, vai vir de fábrica, vai vir zerado. Aí você vai arrumar conforme você quer que fique o seu menu, tá galera? Tipo, atualmente o seu menu é de um jeito, né? Mas ele vai ficar todo zerado, aí você vai arrumar tudo como você gosta, assim, tá? Então, o meu atualmente é desse tipo aqui, né? E daí amanhã, aí assim que atualizar, vou estar arrumando ele, né? O novo menu vou estar deixando aí, igual era basicamente como era esse, né galera? Basicamente, né? Então, estou avisando para vocês aí amanhã e vai ter essa mudança, essa atualização no Adoptium E vai ser aí por volta de meio dia para nós do Brasil, tá? Então, galera, assim, quando você clicar no jogo e você... Por exemplo, assim, tem gente que só aceita trade de amigo. De repente, todo mundo consegue te mandar trade, né? Você já vai ver, poxa, atualizou, né mano? Atualizou, porque quando atualizar, tudo vai resetar, tudo vai ficar zerado. Aí você tem que colocar tudo como você gosta que seja, as suas configurações, tá? Se você não coloca, se seus pais que colocam, você tem que pedir para os seus pais colocar seus responsáveis, arrumar ali para você. Mas é bem fácil, eu acho que todo mundo vai saber fazer fácil, assim, né? Bem facilzinho mesmo, tá? Aí galera, eu estava aqui na minha casa, estava explorando minha própria casa. Eu estava sem o que fazer, estava explorando minha própria casa. Aqui é o meu quarto, galera. Este é o meu quarto. Nossa, nada demais, né? Eu fiz esse quarto aqui na época do Frostful, galera. Eu tenho até umas estátuas do Frostful, ali, se pá. Achei que ficou bem bonitinho, assim, não ficou nada muito assim, mas, né? Ficou legalzinho, assim, pra mim. Eu gostei. E tem os LED também, que eu gosto muito de LED também na vida real. No meu quarto da vida real também tem LEDs, tá, galera? Tem LEDs, assim, em várias partes do meu quarto. Eu ontem mostrei o mousepad de LED também, coloquei uma foto lá na comunidade. Que chegou, que eu comprei, né? Chegou ontem e eu gostei muito. Galera, eu escrevi aqui na parede gratidão, né? Porque a gente tem que sempre ser grato pelas coisas da vida, né? Eu acho muito importante essa palavra aí, a gente colocar no dia a dia, assim, né? Porque a gente recebe muita coisa e, às vezes, a gente esquece de agradecer, né? Acho que só pelo fato da gente estar vivo, a gente já tem que agradecer, né? Esse quarto aqui eu achei muito kawaii, mano. Fiz ele, acho que foi na época da Páscoa, que veio esses móveis. E, mano, eu achei muito fofo. Também tem uns LEDs lá, assim, pá, tem uns LEDs caindo, tipo uma cortina de LED, mano. Achei que ficou muito bonitinho esse quarto aqui também, né? Aí eu também escrevi uns negócios na parede ali, né? Que eu acho muito importante, foco, fé, Deus, né? São três palavras muito importantes, principalmente Deus, né? E aqui, mano, um cantinho, assim, tem até uma TV com a Netflix ali, mano. E ali na parede escrito em LED, canal da macho. Ficou bem legal, assim, galera. Ficou bem legal aí, ó. Vocês gostaram? Escreve nos comentários se vocês gostaram, mano. Pode ser sincero. E esse espelho? Eu fiz uma historinha aqui no canal com esse espelho, galerinha, tipo uma história de terror, tá? E algum vídeo do canal. Então, galera, eu queria dizer pra vocês aí. Vocês gostaram dessa atualização que vai ter amanhã ou você é indiferente? Eu acho que tem gente que não vai nem perceber essa atualização, tá? Pra falar a verdade, tem gente que não vai nem perceber a atualização. Mas, mano, eu acho que a gente vai sentir diferença, assim, ó. Por exemplo, a música do jogo eu tiro, né? Eu não sou muito fã da música do jogo, então acabo tirando. Então, amanhã, quando atualizar, já vai tá a música do jogo a todo vapor. Vai tá tudo, galera. Vai tá tudo zerado, tá? De novo, dizendo pra quem pula o vídeo. Então, amanhã o seu menu de configurações vai vir todo zerado. Aí, o que você faz? Você vai lá e configura como você gosta. Quem pode estimular a trade. Qual é a sua cor favorita. Esse tipo de coisa. Aliás, qual é a sua cor favorita no seu menu? A minha, atualmente, é o rosa, galera. Provavelmente, eu vou colocar o rosa de novo. E você, coloca que cor aí no seu menu? Então, mano, eu vou tá lendo os comentários. Eu espero que vocês respondam o que eu perguntei. Eu acho que é bem legal a gente interagir assim. E, mano, gostei muito de fazer esse vídeo. Ele vai ser um pouco tarde da noite. Não sei quem vai tá acordado pra olhar. E quem vai assistir de noite, coloca assistir de noite. E quem assistir de manhã, coloca estou assistindo de manhã. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se ainda não deixou, se inscreve. Se não for inscrito, até o próximo vídeo.